E o nome de Sérgio Moro foi um dos mais comentados no dia nas redes sociais. Alvo de críticas e elogios, ele foi lembrado também por vídeos que vieram à tona hoje. Um deles no programa Pânico aqui da Jovem Pan. Acompanhe. Questão assim, o presidente tá dando apoio às políticas da pasta. Veja só, Polícia Federal, a gente aumentou o número de agentes contratados por concurso. Polícia Rodoviária Federal também. O orçamento foi reforçado. Então assim, tá dando espaço pra essa política realizar e aí a gente consegue seguir aquele compromisso que eu e o presidente assumimos juntos. Acho que isso é o fundamental. Se você consegue prosseguir nessa pauta, é isso que é o fundamental. Não é um projeto pessoal ter ido pro governo. É um projeto de país, talvez é um pouco arrogante, mas é um projeto de melhorar esses setores. Óbvio, mas é se a gente apoiar. Porque o que parece... A mesma frase sobre não ser projeto pessoal, ser projeto de país, foi dita hoje, como já mostramos. Acompanhe. Esse não é um projeto pessoal, mas sim um projeto de país. Eu nunca tive ambições políticas e sempre quis só ajudar. Mas se para tanto for necessário assumir a liderança desse projeto, meu nome sempre estará à disposição. Tá então, né, Ana? São só algumas das declarações, né? Foram várias, circularam ao longo do dia, mostrando o que seria essa contradição aí entre ele ter dito que não tinha ambições políticas, eleitorais e agora esse possível lançamento da candidatura. Você vê como uma contradição mesmo, Ana? Contradição, Vitor? Mas quando ele fala sobre projeto de país, e isso eu falo, assim, com pesar. Porque, obviamente, que como brasileira, eu gostaria que nomes que elevassem aí o Brasil a uma condição de nação bem forte, né? De uma nação onde as leis, onde a Constituição é o único norte possível, nós adoraríamos absolutamente e apoiaríamos qualquer nome que tivesse esse perfil. Então é com muito pesar que eu falo que o Sérgio Moro se tornou, infelizmente, uma decepção nesse caminho, porque quando ele fala de projeto de país e, ao mesmo tempo, ele silencia diante de tantas atrocidades que nós temos visto dentro dessa pandemia, diante de tantas atrocidades e ilegalidades, ele como um homem da lei, como um homem do judiciário, entrar num silêncio diante de tantas ilegalidades e inconstitucionalidades gravíssimas, por sinal, principalmente a liberdade de expressão de jornalistas, a liberdade de expressão de médicos, então não é um projeto de país. Porque se fosse um projeto de país, ele já teria se pronunciado contra o que há de mais perigoso no momento hoje no Brasil, que é o cerceamento dessa liberdade de expressão, de questionar, de indagar, de tentar trazer para o debate intelectualmente honesto aí vários pontos em relação à pandemia, à economia, a vacinas, a tratamento, enfim, médicos estão sendo silenciados, médicos importantes dentro dessa pandemia. Então, não é um projeto de país, porque se fosse um projeto de país, ele já teria demonstrado antes que o país e a liberdade que vem sendo cerceada de maneira gravíssima no país, isso estaria na frente do que um projeto de poder político dele. Fiuza. É, e isso que a gente viu o Sérgio Moro falando no Pânico, a gente viu o Sérgio Moro falar até às vésperas, praticamente, do pedido de demissão dele, que o presidente não interferia na Polícia Federal, que não havia problemas na sua autonomia de gestão no Ministério da Justiça. Está tudo nos arquivos. E, de repente, ele aparece com essa bomba. Então, bom, olhamos aquilo, né? Vamos confiar no Sérgio Moro. Deve ter acontecido alguma coisa aí, né? Quer dizer, ele... Eu acho que pediu demissão em maio, se eu não me engano, 2020, por aí, abril, maio, né? Já em plena pandemia, a gente ficou imaginando. Bom, deve ter um episódio, né? Anteontem, na época, né? Semana passada, semana retrasada, porque, até então, ele estava reiterando que estava tudo bem. E ele nunca mostrou, ele nunca trouxe, nunca apresentou. E ele fez um movimento, Vitor, muito grande e muito custoso ao Brasil, né? Porque ele tinha a investidura da confiança, da expectativa da população e a sua saída foi um abalo muito grande, num momento já em pleno flagelo. Ele não pensou nisso. Ele quis, aparentemente, fazer uma cena. E isso, para mim, isso é o que me revolta mais. Porque você se decepcionar com alguém ou você achar que não era exatamente o que você esperava, acontece. Mas a ação dele foi uma ação egoísta, aparentemente. A não ser que ele apareça aí com uma revelação que, evidentemente, não vai aparecer, porque senão já tinha mostrado. Tem uma quantidade enorme de brasileiros que perdeu a confiança nele porque ele fez esse movimento e nunca demonstrou, e nunca fundamentou. Então, ele poderia muito bem ter saído do governo, estava fazendo uma boa gestão no Ministério da Justiça, poderia ter saído do governo como saiu, por exemplo, o Mansueto Almeida, secretário do Tesouro. Acabou o meu tempo aqui e está aí o Mansueto, um economista respeitável, escrevendo, eventualmente, com críticas à condução da política, e, eventualmente, com concordâncias, aí a gente acredita. Esse número aí parece mais um número teatral. E a gente nunca mais vai esquecer que o Sérgio Moro, junto com o Henrique Mandetta, que é um personagem folclórico, esteve nessa condição de fazer oposição ao governo dentro do governo e, para isso, endossando e formulando políticas autoritárias de controle da população, fantasiadas de proteção sanitária. E a população sofreu com esse autoritarismo e ainda sofre. Todas essas invasões de cidadania, desde lockdown, toque de recolher até passaporte fascista, tem o Sérgio Moro na sua origem. Então, não é mais aquele Sérgio Moro da Lava Jata, infelizmente. De novo, eu acho que ele está com a mira fora de forma, não está atirando na direção correta. Ele tem que falar do caso do deputado Daniel Silveira, da existência de presos políticos, do que o Supremo fez com os processos dele, do que o da proteção explícita, reservada, dedicada ao Lula pelo Supremo, está dado o fato de não existir mais nenhum preso da Lava Jato, além do Sérgio Cabral, é o único. Ele tem que contar essa história. Essa tem que ser a bandeira principal dele, está atirando em direções erradas. Ele tem que mirar no Lula. É isso que ele tem de fazer. Diga, Zé. Olha, essa filiação do Moro já é fora do natural da política. Isso é uma grande realidade. Agora, falar em reconstruir o país, eu já acho um pouco demais. Eu repito, o Sérgio Moro, é uma pessoa, uma personalidade no país que merece se ir em respeito, merece prestar atenção nele, mas não é o candidato à presidência da República. Por que eu digo isso? É porque já é uma filiação fora da naturalidade política. Porque em política existe um tempo necessário para que a pessoa fique madura, para que os eleitores compreendam qual é a atitude daquela pessoa se chegar ao poder. Seria mais ou menos construir. Ele fala em reconstruir o país, como alguém vai construir algo sem bases. É preciso base. É até difícil para quem chega no governo, assim, de uma hora para outra, porque ele tem dificuldades, inclusive, politicamente, e para encontrar assessores, para encontrar quadros, que se chama quadros do governo. Todos os projetos dele, ele fala em reconstruir usando a estrutura que já tem. Da polícia, de tudo, usando a estrutura que já tem. Mas é preciso, líderes, uma pessoa só não consegue mudar muito. Então, eu acho que o discurso dele ainda está vazio, mas eu repito que é para prestar atenção. Mas é, no mínimo, muito estranho. Porque política não é uma história que eu acho que tem que ser para político profissional. Mas por pessoas minimamente, que têm experiência, que minimamente tenham lidado com o poder público. O Sérgio Moro lidou com a área do poder público que é meio verticalizada. O juiz tem uma relação nas varas, ali no tribunal, de uma maneira muito verticalizada. A presidência da República não é assim. Ela tem que negociar, o presidente tem que negociar, tem que abrir janelas e portas. E eu considero que ainda é preciso muito tempo para isso. Então, eu acho, repito, uma boa oportunidade. Ele se colocou. E daqui para frente, nós vamos ver essa peça ficar madura e saber exatamente qual é a opinião dele, sem treinamento e o que ele pensa sobre cada assunto que vai chegar a ter ele daqui para frente.